Música Como é que você chega no Botafogo nessa disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro? Que oportunidade que você acredita poder alcançar mais pra frente? O que você espera desse Botafogo, um time que veio tão bem no Campeonato Paulista? Como você já disse, um time que fez uma bela campanha no Paulista, Saíram muitos jogadores e eu chego com o pensamento de dar sequência no bom campeonato que foi feito, agora sendo a Série D, né? O pensamento de todos os times da Série D é conseguir o acesso a C e o Botafogo não é diferente. Tem estrutura pra isso, tá contratando jogadores pra isso e os que ficaram. É com esse pensamento de conseguir a vaga na Série C do ano que vem e dar sequência no bom trabalho que vem sendo feito aqui. Alain, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco do seu primeiro semestre, no América, você não teve muitas oportunidades lá. O que aconteceu lá? Você jogou apenas uma partida? É, praticamente não joguei, né? Entrei, acho que faltando 10 minutos pra acabar o jogo. E o que aconteceu foi que lá, como não sei se é como tá acontecendo aqui, foi reformulado todo o time do ano passado. E eu cheguei no começo do trabalho do treinador do Vinicius Eutrópio e ele montou o time e não deu muito espaço pras outras peças que ele tinha de opção. E chegou um momento que até ele já tinha saído e eu vi que não seria utilizado lá e pedi eu mesmo pra ir embora e buscar um outro lugar. E o Botafogo tava precisando, pediu que eu viesse e eu venho com o maior prazer pra ajudar na Série D. Mas foi nenhuma questão extracampo, nada, foi opção mesmo. Alain, boa tarde. Eu queria que você que passasse um pouco mais de detalhes de como foi a sua negociação com o Botafogo, né? E relacionamento com o Ivan Baitello. Você já teve oportunidade de trabalhar com ele? Ou já o enfrentou? Como é que foi esses dois detalhes? Não, foi uma negociação rápida. O Ivan já nunca trabalhei com ele, sempre jogando contra, quando eu tava na equipe do Ituano, ele no Mirassol, em outras equipes. E ele pediu pra que eu viesse pra cá e conversamos rápido e eu abracei o projeto, que é um projeto muito grande do Botafogo. De, como eu disse já antes, buscar a vaga na Série C ano que vem e ter o calendário o ano inteiro, um calendário mais atrativo. E é com esse pensamento. Eu não trabalhei com o Ivan, trabalhei com o Diego Camimura, né? O preparador físico. E tenho mais contato e mais intimidade com ele por já ter trabalhado. Mas o Ivan, excelente treinador, fez um belo trabalho no Mirassol. E venho pra ajudar ele aí no que ele precisar. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. A campanha do Botafogo deste ano te atraiu vir para o Brasileiro da Série D, pensando em renovar, pensando em um contrato pra 2014? Como aconteceu com os jogadores que vieram o ano passado para a Copa Paulista, como o Francis, e permaneceu no elenco do Paulistão? Sem dúvida. Como você disse, o que o jogador mais quer é ter um calendário anual, né? Pra gente que atua, não é muito bom ficar mudando de clube, ter que jogar um estadual em um lugar e um brasileiro em outro lugar. Então, sem dúvida, o que você disse é uma coisa que atrai. Disputar a Série D e bem, conseguir o acesso, que é o objetivo do clube, e permanecer pro Paulista no ano que vem. Fez uma boa campanha esse ano e tem tudo pra melhorar, tanto no brasileiro quanto no próximo Paulista. Dá sequência nesse trabalho. Olá, quando você foi contratado pelo América Mineiros, foi anunciado como meia, e agora anunciado pelo Botafogo como volante. Você é um volante, é um meia, qual que é seu estilo de jogo? Não, lá estava errado mesmo, eu sempre atuei como primeiro volante. Depende do treinador, quando joga com dois volantes mais fixos, eu consigo sair um pouco mais, mas a princípio eu sou primeiro volante, meia, dificilmente jogaria. Cara, você estava no Capivariano, você disputou a Série A2 por Capivariano, fez um bom campeonato, quase que o Capivariano subiu, inclusive. Como é que você chega no Botafogo, o que você carrega dessa experiência que você trouxe da Série A2 pra Série D do Campeonato Brasileiro, a Série A2, que teoricamente é muito mais complicado que a Série D? Então, eu vim muito pronto, querendo subir aqui no Botafogo, até porque eu bati na trave lá pra subir pro Paulistão. E como eu venho de empréstimo, eu também tenho a intuição de ficar com o Paulistão, voltar pra A2, não pretendia. E fazer um belo campeonato pra tentar ficar aí, escutar mais um Paulistão aí. Agora, como é que é seu estilo de jogar? Você é um volante também, você marca muito, você sai mais pro jogo? Sou segundo volante, gosto de sair mais pro jogo, chegando bem na frente. Alemão, bem-vindo. Qual que é a sua relação com o técnico Ivan Baitelo? Você conhece, ele te indicou, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Boa tarde. Não, nunca joguei com ele também, sempre jogando contra. E tenho mais intimidade com o Diego Camimura também, que é o preparador físico. Ele entrou em contato com a gente e tal, disse que o treinador estava interessado, que já tinha visto a gente jogar. E foi isso. Foi umas coisas muito rápidas e acertamos aí. O Alemão. O Alemão, o time do Capivareano é um time de empresário. É um time de Itu, um empresário. Você pertence ao empresário? Como que foi a sua relação aqui? Quem te indicou? Esse empresário está ligado a volta a pouco? Talvez temos contratações? Como que está? Não, não. Eu estava no Ituano, acabou o contrato lá e aí o Capivareano já estava atrás de mim. Acertei lá e agora, como eu disse, o Diego Camimura ligou pra mim, perguntando se havia interesse de eu vir pro Botafogo. E aí a gente fez a negociação e acertamos aqui no Botafogo. Você jogou de 2008 a 2012 no Ituano. Chegou a jogar alguma vez contra o Botafogo? Você chegou a jogar como foi essa partida? Sim, sim. Cheguei a jogar até o ano passado. A gente ganhou aqui dentro de 1x0. Joguei, sim. Ganhamos de 1x0 aqui dentro meio apertado, mas saímos com uma vitória daqui. Agora pretendo fazer muitas vitórias pelo Botafogo, né? E quando foi a sua escolha pelo Botafogo? Estou muito surpreso. Gostei muito de vir pra cá. Um clube muito bom, disputar um brasileiro. Acho que eu disputei um brasileiro só e vim com o intuito de subir. Alemão, esse 1x0 foi Copa Paulista, né? Paulistão. Foi o Paulistão mesmo? Paulistão. O que você falasse sobre a campanha com o Capitariano, né? Foi um time que apresentou bem, foi até uma das surpresas da Série A2. Por que você acha que o time não conseguiu subir? E se você acredita que outros companheiros seus lá do Capitariano também podem conquistar coisas melhores no segundo semestre, como você vindo agora para o Botafogo? Assim, a gente foi um time de surpresa, como você mesmo disse. Tinha um grupo meio forte, a gente. Não era um grupo formado bem para subir. Foi um grupo para manter e a gente se uniu, a gente conseguiu chegar longe. Até eu poderia ter subido. Com as falhas nossas, assim, individuais, ficamos fora do acesso. Só tirar uma dúvida com os dois. Você falou que você explotou, é brasileiro, foi qual a divisão? Série D também. Série D mesmo. Foi em que ano, foi ano passado? 2009, foi oito anos. Vocês não acham que é pouco tempo, duas semanas até a estreia, para vocês, de repente, adquirirem um entrosamento com a equipe e até um condicionamento físico? Eu imagino que vocês estejam em um período parado aí. O jogador sempre reclama que precisa de uma folga. Enfim, o Capivariano saiu da Série A2 há pouco tempo. O América também estava disputando o estadual há pouco tempo. Eu imagino que vocês tenham ficado um pouco com a família, enfim, merecidamente. Mas esse retorno, daqui duas semanas, menos de duas semanas até, tendo um jogo, não só com o Botafogo, as outras equipes também estão nesse período. Vocês acham que vai prejudicar isso, não a vocês, mas ao clube em si, ao time do Botafogo, essa primeira partida, porque o Botafogo só joga uma partida, acho que vocês já estão sabendo. Joga só uma partida agora e a outra só no mês que vem. Mas, enfim, como é que está o condicionamento físico de vocês? O quanto isso prejudica vocês, o entrosamento do clube? Assim, eu particularmente fiquei uma semana e meia parado só em casa. Fisicamente, acho que estou legal. Agora, em questão de entrosamento, a gente vai ter que se unir muito. A gente, eu e o Motto, que está chegando ao elenco, e para o primeiro jogo, fazer um belo jogo, né? E tentar sair com a vitória. Mas o entrosamento vai ser um pouquinho difícil para a primeira partida. Mas a gente, com o grupo unido, acho que sai com a vitória, sim. Olha, meu, eu estive em Capivari naquele 1x0 contra o Comercial, e senti que aquele time, onde ele está, bate para o gol, para as dimensões do gramado. Você chuta daquele jeito ou você, só lá em Capivari? Não, não, não. Acho que a bola sobrando bem para mim ali, eu consigo fazer uma finalização boa para o gol. E a bola sobrando bem para mim ali, eu consigo fazer uma finalização boa para o gol.